Esse é o DJ Gotoledo O bravo dos bravos As putas já conhecem a dona É mais uma das novinhas desse capô do Vou tirar a pica pra fora e da pica se esvazim É mais uma do gotoledo e vem me se capô do Tira as picas pra fora e você já vem É só balaço, 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 balaço nessa xereca de É só balaço, 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 balaço nessa xereca de Esse é o DJ Gotoledo O bravo dos bravos Os bravos chegam no bar, só de tocar o beat As putas já conhecem a dona Perulito que bate, perulito que já bate Quem gosta de mim é, quem gostar dela sou É mais uma das novinhas desse capô do Vou tirar a pica pra fora e da pica se esvazim É mais uma do gotoledo e do MCK.com Nos tiras picas pra fora e você já vem É mais uma das novinhas desse capô do Vou tirar a pica pra fora e da pica se esvazim É mais uma do gotoledo e do MCK.com Nos tiras picas pra fora e você já vem É só balaço, 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 Nessa xereca de... Só balaço, 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 balaço Nessa xereca de... Esse é o DJ Gotoledo O bravo dos bravos Os bravos chegando pra mim Só de tocar o beat As putas é mais acessador O bravo dos bravos